A parada exclusiva para motocicletas em semáforos está sendo implantada em Presidente Prudente E olha, esses bolsões que já existem em Aracatuba e também em Rio Preto estão sendo bem recebidos pelos prudentinos Sinal vermelho e os motociclistas à frente dos outros veículos A luz verde se acende e eles saem primeiro com certa tranquilidade Essa nova sinalização, adotada pela Prefeitura de Prudente fica logo atrás da faixa de pedestres e começou a ser implantada na semana passada O primeiro local com o Bolsão é um dos cruzamentos mais importantes da cidade entre as avenidas 14 de setembro e Coronel José Soares Marcondes Mas outros pontos também devem receber o dispositivo Parado na fase vermelha, a moto vai passar entre os veículos que estão parados e vão se acomodar à frente deles Com isso, tão logo passe para a fase verde As motos que são veículos mais leves, eles arrancam muito mais rápido vai dar mais segurança e vai também melhorar a fluidez do trânsito nesses locais Apesar de toda essa preocupação, ainda tem motociclista com medo e fica atrás do espaço, sem saber muito bem a função dessa nova área O que o código prevê é a autuação quando você passa entre veículos em movimento Então se as duas filas estão em movimento, a moto não pode passar entre os veículos Mas o que acontece hoje? O local adequado para a moto parar quando o semáforo está na fase vermelha é como se fosse um veículo normal e não entre os veículos Esse é o local adequado para ele parar De acordo com a Secretaria, a frota total da cidade já ultrapassa os 225 mil veículos Deste total, mais de 47 mil são motocicletas ou motonetas Essa implantação vai ajudar também os pedestres que vão ter uma melhor visualização das motos na hora de atravessar Mas quem também precisa ficar atento a essa mudança são os motoristas Esse aí, por exemplo, parou com as rodas dianteiras em cima do bolsão Já este outro ultrapassou completamente a área, sem deixar espaço para as motos Mesmo assim, esse pessoal também está aprovando a medida É melhor assim, né? Pelo menos tem um lugarzinho para eles lá, não fica no meio dos carros Pelo menos eles vão lá na frente, a hora que abre eles sempre saem primeiro mesmo Então acho que é legal